Música Nesse sábado dia 11 de março, os bombeiros voluntários de Itapes começam aos poucos a se instalar na sua nova sede na antiga Corlac Os bombeiros tiveram que sair da sua antiga sede devido a falta de energia elétrica que não havia mais no local Já na nova sede, com a energia elétrica instalada, não tem água encanada devido a documentação entre Prefeitura e Corsã Os bombeiros de Itapes realizam a venda de ações entre amigos para arrecadação de fundos Quem puder fazer uma doação em dinheiro, faça um depósito no Banco Banrisul, agência 0419, conta corrente 418-507-0005 Música Música Música